Olá, boa tarde! Estamos dando início a mais um programa Espiritismo Sem Mistério, que vai ao ar de 15 em 15 dias, às terças-feiras, às 16 horas. Eu sou Bárbara Machado, estou muito feliz de estar mais uma tarde iluminada juntinha com todos vocês, aprendendo cada item do capítulo 23. Hoje nós vamos então continuar no capítulo 23, Moral Estranha. Agradecendo a oportunidade à TV Mundo Maior, à Rádio Boa Nova de Comunicação, à FEAL, às Casas André Luiz, por permitir esse momento de estudo, de estarmos aqui juntinhos. Se você está aí e quer mandar uma mensagem para nós, fazer a sua pergunta, nós temos os telefones de contato, você já sabe, mas eu vou repetir para você. O DDD é 011-2457-7000. O WhatsApp, o DDD, também é o 011 de São Paulo, o 99-643-3827. Mande a sua pergunta, junte-se a nós. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, te acolhemos nesse estudo. Pegue o seu lápis, pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos marcando juntinhos as frases mais importantes que tocam o nosso coração. E você, nosso querido sócio da Boa Nova, que todo mês ajuda colocando mais um tijolinho nessa construção do planeta de regeneração. Vamos juntinhos agradecendo por você caminhar conosco mês a mês. Se você ainda não é sócio, você pode entrar. Agora estamos de site novo, portalmundomaior.com.br. Lá você pode se associar, se juntar a nós nessa obra e também rever os programas anteriores. Então, se você está chegando hoje, você tem todos os programas, toda a grade de programação, inclusive o programa Espiritismo Sem Mistério. Você pode começar a estudar lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, passo a passo. E se você chegou até aqui, se Deus te trouxe até aqui, até nós vamos juntinhos, caminhando item por item nesse estudo maravilhoso. Hoje, nossa amada comunicadora, irmã Eliana, vai dar continuidade ao capítulo 23, Moral Estranha. E o tema hoje será Os Interesses da Vida Futura e a Herança Divina. Irmã Eliana, boa tarde. Já estamos aqui com um lapisinho na mão, para anotar essas considerações tão lindas sobre essa mensagem. Querido Esmese, Espiritismo Sem Mistério, quinzenalmente, uma semana temos o Livro dos Espíritos, por querido companheiro de jornada espírita André Luiz, Jim Campinas, do município de Campinas. E nós que fazemos com convidados especiais, carinhosos, amigos de longa data, a nossa parte, que é estudar o Evangelho. Já estamos no capítulo 23, Moral Estranha. Bem-vindo você que quer entender um pouquinho dessa moral. Bem-vindo você que, às vezes, passa correndo por esse capítulo, por ele ser difícil de compreensão, de alcance, é difícil praticá-lo, sim, é verdade, mas bem-vindo. Vamos olhar para essa estranheza e vamos torná-la próxima de nós. O que é novo para nós nos estranha. O que não está no habitual de nossa vida, na ideologia vigente, na cultura do ter, nesse modo de vida que a imprensa, a comunicação, os meios de comunicação impreguinam o nosso dia a dia, é claro que o que Jesus fala, que os cristãos de toda a era falaram, e os cristãos também desta nova era estão falando, vai nos parecer estranho. estrangeiro a nosso ser. Somos criados, educados, uma cultura que vai passando, em que Deus está ausente. Deus é o templo, é a ida ao templo, é a saída de casa para ir, mas dentro do lar, a prática do pai, da mãe, da avó, do avô, são raros mesmo, nesse mundo de expiação e provas, no nível evolutivo em que estamos, famílias que vivem um cotidiano cristão. E, portanto, a nossa luta é justamente, o nosso bom combate interno, é justamente mudar isto. Vejam que é tremenda a mensagem do Cristo, porque ele vem para mudar isto. Ele vem também em um mundo como o nosso, materialista, sensualista, ligado ao poder, às vitórias de ocupação, de invasão, de guerras e lutas, de superiores e inferiores, de cidadãos livres e escravos. E a pior das escravaturas, escreveu, acho que Mahatma Gandhi, se não me engano, é de um homem para outro homem, ou da ideologia vigente sobre o livre pensar. É doloroso olhar isto, mas vamos começar a olhar para isso. Quem sou eu? Eu sou aglomerado de conhecimentos que a cultura e o caldo da época, vamos dizer, me proporcionam. Se eu pego a minha geração, a geração da minha filha, são outros matizes dos meus netos, serão outros. E nos retornos, são novos matizes, a vida é muito rápida, e as transformações também. Mas há eixos duradouros, há, como se diz, os pé-direitos, o pé-direito da casa que sustenta a construção e a edificação da nossa cultura. A cultura cristã, ela que é estudada aqui, é muito importante que nós a vejamos pela poesia, pela filosofia, pela ciência. Na ciência, o magnetismo, hoje já se tem nos centros de saúde, já se estuda, já se fala o quanto a transmissão do passe fluídico. Recebi um texto de uma pessoa evangélica, hoje, que eu li, que amei, que as igrejas evangélicas já estão aplicando o passe, a transmissão através das mãos dos fluídos. Ide, curai, ide, expulsai as forças que adoecem, que diminuem a nossa vontade, o nosso impulso de sermos realmente aquilo que viemos para ser. O que é que nós viemos para ser? A que se destina a existir? Essas perguntas precisam viver dentro de nós. É trabalhar, o salário, adquirir coisas, proporcionar bem-estar, boa comida, passeios. Será que é isto? Estamos numa turnê de férias? O planeta de expiação e provas é um planeta escola, então estamos em longas e profundas aprendizagens. É também uma penitenciária, quer dizer, estamos presos. Nosso querido Chico Xavier, ele disse que certa vez, Emmanuel falou, que o nosso corpo é uma cela onde o nosso espírito está preso. Há uma escolha que tem a ver com a nossa sintonia vibratória, moral, espiritual, que congrega países, costumes, hábitos e planetas. Então estamos aqui porque somos muito semelhantes uns aos outros, o que nos dá também um sentido de irmandade e de força e de vontade que cada um vai encontrando essa libertação de si mesmo. E o moral estranho, o capítulo 23 vem nos libertar porque, vejam, hoje nós estamos no segundo momento do capítulo e o nosso tema, como bem nos falou a querida Bárbara convidada. Antes de passar para o tema de forma mais longa, eu quero agradecer a FEAL, agradecer ao portal mundomaior.com, esse novo endereço onde nós encontramos todos os programas, agradecer todos os comunicadores, os apresentadores, é uma programação linda de pessoas lutadoras que estão dando o melhor de si para construir. Esta moral estranha, sim, essa moral estranha que está inclusa dentro de toda a literatura de Emmanuel e toda a literatura de nosso querido André Luiz, dos Espíritos que se comunicaram através de outros médios que não somente Chico Xavier, que continuam comunicando e trazendo novos valores, mas todos eles estão trazendo e vivendo o legado crístico ou o legado cristão deixado há mais de dois mil anos e o Cristo reúne um caldo cultural maravilhoso. Ali temos a cultura essênia, nós temos a cultura judaica, hebraica, a grega, a romana, tem um conjunto de cultura, é o caldo cultural da época em que Jesus entrou e mergulhou e que criou esta figura, esta figura ímpar, este ser ímpar, governador deste planeta, cuja composição não temos nem altura para aquilatar, para pensar-se que é a dimensão de nosso Cristo amado. O maior que se faz, o menor, o grande que se faz pequeno, a grandeza que se faz pequena, a fortaleza que se faz frágil e fraca no momento do sofrimento e da crucificação, para nos dar o exemplo de que o sofrimento faz parte do nosso processo evolutivo. Por quê? Porque fizemos sofrer, então é claro que escrevemos uma história de sofrimento simples assim, vamos olhar com simplicidade. Nós alteramos a lei de amor, nós alteramos a lei de vida, de vida, para que existimos para perpetuar a vida e para evoluirmos? E onde se dá o processo evolutivo? No encontro com o outro, nos relacionamentos diversos, nas missões que viemos cumprir, nas habilidades que viemos desenvolver. O planeta escola, então aprendizagens diárias, contínuas. Sejamos um bom aluno, não sejamos aquele aluno que entra e sai da sala só com a presença e vazio, sem ouvir o que diz o mestre, nosso mestre Jesus. Caminhando com Jesus é toda quinta-feira, mas o esmese, o estudo do evangelho segundo o espiritismo, é um texto da codificação para que olhemos com mais profundidade. Então, vamos lá? Com carinho e amor e bastante paz também no coração, nós vamos trazendo esse texto magnífico e maravilhoso. Vamos lê-lo devagarzinho aqui para você, porque é importante que você ouça essas linhas, tudo aquele. Hoje, nós estamos tratando do item abandonar pai e jovem e filhos. Começamos, então, com quem não odiar seu pai e sua mãe. Vejam que os textos são fortes. Você ouve a palavra odiar? Isso é uma tradução. A palavra odiar não existe no aramaico, não existe entre os hebreus. Eles conjuntam o verbo amar na sua quantificação. É amar menos. Foi o que nós vimos na semana passada. a grandeza das afirmações aqui em Lucas 2 e Mateus. Aquele que ama mais, ou seja, ama menos a Jesus e ama mais seu pai, seu marido, sua mãe, seus filhos, seu trabalho, seu salário, etc. Ele está falando disto. Esse capítulo é para chamá-lo à vida cristã, porque com ela você libertará a ti mesmo e àqueles que estão ao seu redor. Você levará muito mais amor, amor em dobro, sabedoria em dobro, carinho em dobro. Você viverá em sintonia maravilhosa em meio às intempéries normais que o planeta está vivendo no momento. Não só ecologicamente, nos distúrbios da natureza, nesses momentos tão dolorosos da mãe terra, mas também socialmente, historicamente, tudo mais. Então, essa foi a semana passada que nós trabalhamos esse item maravilhoso. Colocamos aqui nos nossos estudos com bastante carinho, a gente vai anotando, olha aí os nossos caderninhos para vocês verem. Nós falamos dos universos estranhos, do quadro social histórico que vivia Jesus, o novo e desconhecido, estranho porque desconhecido. Esse foi o conceito que nós trabalhamos semana passada. Então, se é desconhecido, vamos conhecê-lo. Então, hoje, o segundo ponto. Lá falou do amar menos, do amar mais. Aqui está falando do abandono. O que é abandonar? O contexto dessa afirmação é muito importante. Abandonar pai, mãe, filhos. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos de suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. É uma tradução, é uma leitura. Aqui, nós recebemos em psicografia, quando editamos a loja Cárida, que pertence à nossa casa espírita, tem um texto lindo que nós recebemos. Diz assim, a doutrina espírita lança aqui, nesse momento, nessa afirmação em Mateus, que esta é uma proposição libertária dentro de um pretenso estado prisional, pois ressignifica esse termo colocando-o como divino. Ou seja, está vendo? Terá como herança a vida eterna. Está falando da precisão. estamos aprisionados. Aqui, ele está dizendo, estar preso a Deus é estar no seio do seu amor, à semelhança da gota d'água, retida nas celas maleáveis da existência marinha. Esta é a condição para que o chamado divino possa ser atendido por nós. Nós somos prisioneiros das relações humanas, mas Jesus está chamando aqui para que nós sejamos, como diz Paulo, eu, o prisioneiro de Jesus, estou aprisionado, estou dentro desta cela divina maior. É a percepção que nós estamos dentro de uma construção, fechados por uma experiência terrena, onde nós vamos viver as dimensões humanas, espiritualmente falando, ou as dimensões espirituais humanamente falando, trazendo para nossa humanidade. Olha o que ele diz, a teologia espírita ele chamou, desvelo o amor a Deus como premissa de todos os demais amores. Deus é amor e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Ele cita a primeira de João 4, 16. Primeira cartinha, primeiro epístolo, João. O abandono de que fala Jesus, abandonar pai, mãe e filhos, é o que ele vai explicar. O abandono de que fala Jesus é aquele movido por esse amor sublime, levando a alma a segui-lo e deixando todos os apegos para trás. Vejam que importante, é um abandono entre aspas, porque se você alcança um amor maior do que aquele que você ama, você terá para com seu pai, sua mãe, seus irmãos, irmãs, uma sapiência na lida diária, cotidiana com eles, você terá para as provas de cada um, para as dores de cada um, instrumentais para ajudá-los, para cercá-los de carinho, mesmo às vezes à distância nas suas tarefas, no seu conjunto de, vamos dizer, obrigações, ações de gratidão, porque a palavra obrigações não é de estar condenado a algo, é obrigado, a gente não fala gratidão, é uma gratidão, obrigações são ações de gratidão, amo a Deus de tal forma, sigo-o, levo-o para os demais, faço-me o caminho de levar a palavra adiante, reúno-me ao mundo espiritual com uma veemência, uma força, e isso faz com que eu ajude ou eu seja luz na escuridão dos meus, dos meus mais amados entes, a mãe com o filho, a filha na obediência à mãe, na compreensão e tolerância dos nãos, ou vendo na atitude da mãe o bem que ali está escrito e escrito quando não realizam nossa vontade, raramente nós teremos impaciência, gritaria, palavras torpes, dureza, não perderemos a calma, calma é uma palavra linda que está inclusa a alma, a calma de minha alma, calma minha alma, você diz isto, você consegue dizer para a sua alma quando há negação dos seus princípios, por que que é estranho, por que que é difícil, por que que você acha essas palavras absurdamente, Jesus estava ensinando por contraste, ele pôs o oposto do que nós fazemos, para que nós possamos ver em um primeiro momento, mas ele nunca, nunca, jamais disse para abandonarmos pai e mãe, relegá-los ao esquecimento, ao destrato, à frieza de relacionamentos, à alienação parental, hoje nós vemos os filhos fazendo alienações parentais com os pais, não é os pais fazendo com os filhos, ou o pai fazendo com a mãe para alienar as crianças, nós vemos filhos alienando os pais de suas vidas, é até tido como importante que ele viva só, que ele se desprenda do ninho, que ele voe, sim, os pássaros voam e se vão, às vezes nunca mais se encontram, mas o homem é o único ser que tendo asas sempre volta ao ninho, tanto é que Deus voltou ao ninho, enviando o seu filho, uma forma de dizer, eu estou aqui, ah, Jerusalém, Jerusalém, como desejei agasalhar a cada um de vocês, agasalharte com uma galinha, agasalhe os pintainhos, olha a ave, e olha o contato terno da ave, agasalhando os pintainhos, das chuvas, das intempéries, das dores, isso é moral estranha, você quando está dentro da moral estranha, você tem o sentimento de agasalhar o outro, de tocar o outro, de ajudar o máximo possível no outro, você esquece de você para ajudar o outro, isso é estranho, é, gente estranha, vira notícia de jornal, lembra aquele homem que se atirou no Tietê, em plena enchente, ele viu uma criança cair no rio Tietê, tinha chovido, estava enchente, ele não pensou duas vezes, ele se atirou, estranho, todo mundo estranhou, mas ele foi movido por um impulso salvador de amor, compaixão, a gente acha estranho, Cristo é isso, ele se atirou na grande enchente do mundo humano, com uma vida só voltada para o verbo ter coisas, ter pessoas como tenho coisas, roupas, vestidos, sapatos, também tenho aquela pessoa, aquele amigo, aquela, não sei, delegar, não sei, colocar o outro no seu lugar correto dentro de mim, apenas um pedaço de mim, não é lindo? Então, uma das coisas que nós temos, então, hoje, como pergunta para você que está aqui estudando a moral estranha e esse momento em que a teologia espírita traz essa noção que no segundo momento vem, são três momentos todo aquele que por amor deixar sua casa e seus irmãos terá o centro por ele terá como herança a vida eterna. Então, Pedro diz, quanto a nós, veja que deixamos tudo e vos seguimos, Jesus lhe disse, eu vos digo em verdade que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, seu pai, que não receba muito mais já nesta vida, que é o que nós estamos falando. Quando Jesus afirma, Pedro responde a ele, então, o que acontecerá? nós nos deixamos para segui-lo, pois desde a presença, a sogra de Pedro é curada, Pedro retorna ao lar, continua a sua jornada, os seus filhos, netos, bisnetos, é uma herança realizada e que nós não temos notícias dessa história, não é verdade? E um outro apóstolo que não está lhe dizendo quem é, também diz a Jesus nesse momento, Senhor, eu vos seguirei, mas primeiro que eu vá dispor do que tenho em minha casa. Jesus respondeu-lhe, todo aquele que tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus, quer dizer, não é digno de mim, ele não está falando dele, ele está falando do reino, não olhe para trás. Por que nos perdemos? Por que nos inquietamos, nos irritamos e perdemos a nossa paz? Não conseguimos a calma, a bem-fazeja, porque nós queremos bens, nós não conseguimos perder, mas quem quiser salvar sua vida, a perderá e quem a perder por amor a mim, a salvará. Beijo grande no seu coração, prossegamos nessa empreitada de hoje, tão bonita, de trazer para dentro de nós a moral estranha e torná-la familiar, não mais estrangeira, encontrando nela os pontos que nos libertam, que nos iluminam e nos consolam, sobretudo, nos consolam. Até já. Amados, depois de tantas palavras que nos tocam o coração, vamos repetir para vocês os telefones, para você mandar aquela mensagem para nós, aquela pergunta sobre esse tema que toca o seu coração. então você pode ligar no DDD 011-2457-7000. Pelo WhatsApp, o DDD também é 011-99-643-3827. Lembrando a vocês do site portalmundomaior.com.br. Entre, assista ao programa novamente, faça as suas anotações, aquela pergunta que surge na hora que a gente está estudando. Vamos aproveitar para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas ler como um texto, uma leitura corriqueira, mas aprofundar nessas palavras deixadas para nós, um roteiro que podemos levar para a nossa existência, não para a nossa vida, para a nossa existência. Então vamos aprofundar o estudo, estudar o esmese. A irmã Eliana nos disse, não estamos numa colônia de férias, estamos aqui presos para estudar, a trabalho, então mãos à obra, vamos aproveitar esse portal, uma porta grande que a TV Mundo Maior abriu para nos ajudar. Então vamos aproveitar esse portal de luz. Vamos frisar, anote aí algumas frases chaves que a irmã disse durante a sua fala. Quem sou eu? Vamos parar à noite, na hora que for deitar, ficar quietinho e pensar nessa quem sou eu? A irmã também nos disse uma frase muito forte, uma pergunta deixada para nós a que se destina existir. Você já parou para pensar a que se destina a sua existência? Vamos levar em nosso coração. Você está aqui conosco, você foi, é um chamado, aproveite essa oportunidade de aprender um tanto mais como nosso querido medianeiro Francisco Cândido Xavier sempre dizia. Irmã Eliana, que seja estranho essa moral ser estranha a nós ao fim desse belíssimo capítulo. E a leitura de hoje, a palavra de hoje vai justamente vir por Mateus 19, 26 quando ele diz e Jesus fitando os disse para os homens isso é impossível e para Deus tudo é possível. e o nosso amado Emmanuel então nos traz o comentário com o texto Acalma-te do livro Fonte Viva do capítulo 33. Vocês podem também rever esse texto com calma após o programa. Então acalma-te e a irmã nos fala acalma-te minha alma. É forte isso, é profundo. olha o título desse texto quantas vezes precisamos parar e falar acalma-te minha alma. Seja qual for a perturbação reinante acalma-te e espera fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Quanto tempo que essa árvore estava ali germinando até que você possa colher os seus frutos. Nós temos essa paciência como a de uma árvore? Cada dia que se levanta é convite de Deus para lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas a gritaria não lhe percebes a voz. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto medo e fel quantas vezes ao longo do dia somos convidados ao duelo ainda mesmo que te firam e apedrejem aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Vamos resistir ao duelo as tentações ao nosso redor que nos faz cair o padrão vibratório. os desesperados tornarão harmonia os doentes voltarão à saúde os loucos serão curados e os ingratos despertarão é da lei do senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência é da lei amados que a luz brilhará recorda que toda dor como toda nuvem forma-se em sombra e passa vamos levar o nosso coração que a dor ela vai passar se outros gritam e oprimem espancam e amaldiçoam acalma-te e espera e por fim não ouvides a palavra do mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo o teu próprio descanso refugia-te em Deus então vamos também levar esse ensinamento pro sono acalma-te minha alma e se refugiar no colo de Deus que comentários bonitos que sabe essa tirada de algumas palavras-chave pra gente levar hoje como alimento pra nossa alma esse capítulo é lindo a gente vai devagarzinho dentro dele porque são muitas pegadas do materialismo e da vida tão apenas terrena que vai tocando nos outros por exemplo todos aplaudem o soldado que vai à guerra pela pátria vai deixar pai mãe filho esposo vai deixar esposa tantas dores as notícias tristes das mortes mas todo mundo honra o que vai salvar uma ideia vai salvar uma um território uma posse vejo que em torno do ter nós aplaudimos as renúncias na semana no encontro passado falando de Eurípides Barçanufo que deixou a faculdade em medicina mas quando encontrou Cristo dentro da leitura kardeciana e espiritualista e espiritual e espiritista ele disse mamãe não posso agora eu encontrei algo que eu não posso deixar e foi por não deixar que alcançou a cura de sua mãe e de muitos outros e até hoje segue na sua jornada curativa planetária na colônia em sacramento Minas Gerais assim inúmenas pléiades de espíritos estão lutando por nós e conosco não estamos sozinhos é isso desde a vida presente ele diz aqui nesse momento aquele que ama né mas aquele que perdão aquele que que tendo a mão no arado né perdão mas aquele que recebe que deixa e segue receberá já desde este mundo muito mais e no século futuro também e por último uma afirmação linda eu vou ser querer mas permitir-me primeiro dispor o que tem em minha casa não quer dizer é porque às vezes você vai fazer algo e alguém te chama para um socorro para um amparo como um médico no hospital a medicina ela prepara a a alma para essa ciência da abnegação da deixar a si mesma e os mais próximos para atender os pacientes em verdade somos médicos uns dos outros somos socorristas uns dos outros nós esquecemos que isso não é só para o médico porque muitas vezes o que a pessoa precisa para não não cair em uma depressão e da depressão tomar atitudes equivocadas dolorosas é de um ouvido para ouvir de uma conversa de um carinho o capítulo vai seguindo de forma muito bonita e afirma que existem deveres portanto são mais importantes do que outros e nós precisamos aprender duas palavras bem bem fortes a gente separou para você fidelidade e desapego seja ser fiel a palavra de Deus e o desapego nós somos apegados sofremos pelas perdas as perdas é que nos levam a não seguir Jesus porque eu penso que perderei perderei meu pai perderei minha mãe no grande romance ave cristo quando ele perde o seu lar a esposa o filho por quem ele veio lutar para o seu crescimento até que Jesus o conselho que ele tem espiritual é seguir sua vida não deixar o que acontece no final do romance muitas coisas a gente não vai dar spoiler spoiler aqui dentro do livro mas o que eu quero trazer hoje para vocês é o momento em que eles procuram um curador um homem muito sábio que estava fazendo milagres e quando eles chegam lá é quinto varro então Deus ele não abandonou o caminho devido a família porque a família não entendia a sua abnegação os seus serviços prestados à comunidade a sua bondade o seu silêncio difícil brigar lutar com o quinto varro enfim a literatura que nosso querido Emmanuel nos deixou é maravilhosa porque os personagens vão nos dando caminhos para que a gente se comporte de forma igual são modelos para que a gente se transforme para que a gente ache um caminho como um educador que mostra a criança a primeira palavra e faz do seu rabisco uma letra e ela vai adquirindo o A, o B, o C o alfabeto o homem herda herdeiro do próprio homem e nós precisamos nos aprimorar nesta arte de cuidar desse legado não deixá-lo abandonado e vamos seguindo o distanciamento são prejudicados olha o mundo fervido de casos onde são necessárias as separações mas as feições não são prejudicadas por isso o distanciamento das pessoas entre elas não diminui o respeito tampouco a solicitude que se deve aos pais nem a ternura pelos filhos será que quando viajamos estamos longe nós diminuímos nosso amor o que são as saudades que é uma palavra que não tem em língua nenhuma não sei parece que em português ou existe em outros termos a nostalgia mas saudades que esse sentimento nosso de um amor que não termina de um amor que permanece com a distância nós experimentamos isso em nós não termina o amor porque o outro se distanciou Bárbara mesmo né Bárbara está vivendo isso com seu sobrinho querido que veio estudar em outro lugar para fazer seu curso de medicina para seguir seu sonho é um distanciamento necessário é um dever cumprido mas quanto essa distância aproximou mais ou vai aproximar até mais porque às vezes para amar é preciso amar distâncias é com distância que eu vejo quanto o outro me é importante quanto o outro é vida para mim quanto o outro faz parte de mim nas distâncias então as separações muitas vezes são necessárias para os nossos aprendizados e ele vai caminhando com o texto leia o estudo a separação é necessária ao progresso tanto o progresso de famílias quanto de raças povos elas ficam diminutas né se se evita esse esse reencontro esse cruzamento ele chamou se umas não enxertam umas às outras com sementes voando ao vento e construindo novos novos né você olha no seu jardim tem uma planta que você não plantou que veio pelo vento tão lindo então as notícias que chegam o mundo novo que nos chamam a viagem que fazemos o lugar em que estamos as pessoas que passam e se vão elas tem que ir para outras virem você tem que ir da vida delas para que outros cheguem faz parte não podemos segurar tudo e todos ao mesmo tempo precisamos compreender que em verdade estamos em tudo e todos porque tudo está em tudo como afirma Allan Kardec aquela pessoa não é porque está distante que deixou de te amar ou te ama menos é lindo isto não é isso que Jesus está ensinando com tudo isto o espiritismo nos faz ver mais alto ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os laços do corpo os laços não são rompidos nem pela separação nem mesmo pela morte do corpo ao contrário eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida então uma imagem forte a tirar daqui nós precisamos aprender a ter desapego e fidelidade aos princípios cristãos do amor e respeitar a vida quando ela nos chama como chamou a minha filha para morar distante o sobrinho de Bárbara para estudar em outro lugar o neto que viaja e vai fazer seus deveres os amigos que muitas vezes mudam de lugar de estado e tem um casal que a gente ama muito e que até hoje fazem suas doações para mim que lá estão em Brasília mas quando a gente se encontra quando eles vêm algumas vezes muito raro que a gente se vê é uma alegria é como se fosse ontem continuamos a conversa como se parou ontem não há distância os sentimentos não acompanham a proximidade física os sentimentos quando são reais e verdadeiros acompanham o espírito onde quer que ele esteja é isso que ele está ensinando aqui somente uma imagem forte como esta abandonar pai mãe e irmãos poderia passar-nos a ideia de que Jesus estava a semear quanto aos níveis de realidade espiritual que a alma do homem ainda vivenciaria Jesus choca com essa fica estranho mas te choca e você vai estudar porque que estranheza é essa e ela vai te ficar íntima não será mais estranha será conhecida e conhecida será dominada o conhecimento é um domínio sabe como quando eu pego uma flor quando eu tomo uma água é lindo quando eu olho o céu é lindo a detrima espírita eleva a alma proporciona a cese o crescimento para níveis sensíveis do relacionamento afetuoso ela desvela a grande realidade do espírito e o amor em espírito é indissolúvel lembra as uniões indissolúveis quando são espíritos que se amam é imutável é o amor divino e este é imorredor infinito eterno que é isso que Jesus diz nesse item nesse item 4, 5 e 6 receberá já neste mundo no século futuro a vida eterna receberá incêntuplo e terá como herança a vida eterna assim os dons os bens tudo vai ficando centuplicado é lindo o que faria só para você você faz para uma multidão ah amados o tempo vai hoje nós vamos caminhando nós temos aí os nossos minutinhos carinhosos eu vou passar para a Bárbara despedir deixar seu beijo carinhoso para todos e já estamos nos 5 minutos finais da nossa prece um grande abraço continuemos esse estudo lindo diminuindo essa distância entre a fala de Jesus seguir seguir Jesus porque seguir Jesus é seguir o amor ele não está pedindo para que sigam ele fisicamente ele está pedindo para que não deixemos espiritualmente compreendam o que nós não fazemos é deixar o nosso apego afetuoso e espiritual é só para algumas pessoas ele está nos ensinando a amar tudo e a todos desde as estrelas distantes nos céus como os animaizinhos que arrastejam como as aves que voam e os irmãos que caminham conosco e aqueles que não podem caminhar agora nesse instante mas que já caminharam e retornarão um dia talvez vamos nos erguer em oração singela sim nos erguer mesmo em oração singela a sua postura inspira respira devagar calma minha alma calma-te está tudo certo no universo e vamos rogar profundamente em nossos corações para que esses ensinamentos permaneçam conosco termina aqui espiritismo